Música Voltando com ele que realmente ele é a figura principalmente do Rio de Janeiro É o nosso querido Sávio Neves Sávio, eu queria também te perguntar uma outra coisa, Sávio Eu falava sempre com você também, daquele bendito garari da Leopoldina Que eu achava que se pegasse um Sávio Neves e entregasse aquilo ali na mão de Sávio Neves O negócio ia responder assim, o que é que deu aquilo ali? Você sabe me falar alguma coisa? Eu vejo aqueles trens, aquele amontoado de trens tudo velho, quebrado Eu passo no viaduto, tá lá aquilo... E aí, Sávio? Celeste, essa questão ela grita, né? Grita aos olhos porque tem ali aquele elevado ali, né? Que liga ali o Paulo de Fronten, que liga direto ali com o elevado Rufino Pizarro por um lado E do outro lado você tem a Francisco Bicalho E aquele prédio, o Art Deco maravilhoso, maravilhoso Que é a garra Leopoldina Que as pessoas vêm ali a cada dia sendo deteriorado, enfim, estragado, pichado Aquilo é um crime por todos os aspectos Principalmente de não ser recuperada para a sua função mais nobre Que é voltar a ser uma estação de trem Então, lá em Paris, às vezes eu brinco, lá em Paris tem um museu, o Museu Dorset Que era uma garra também, que fica ali na beira do Sena E que hoje tem lá Rodin, enfim, fizeram, deram um tratamento É um prédio também tombado historicamente E você tem ali um museu internacional Aqui no Rio de Janeiro a gente está perdendo um patrimônio Primeiro um patrimônio imobiliário Isso E ali por trás tem uma área enorme, uma área nobre no centro da cidade E por outro lado a gente vê que os trens, as ferrovias Que foi a principal razão de existir aquele prédio Nós estamos falando lá do período imperial, Dom Pedro II Não existia mais trens no Brasil e muito menos no Rio de Janeiro A gente estava comentando aqui rapidamente Existia um trem que ia para Petrópolis Isso que eu ia te perguntar Da época de Mauá, Barão de Mauá Então esse trem, só para você ter uma ideia Como é que a gente andou para trás O retrocesso do Brasil e do Rio de Janeiro Esse trem que foi a primeira ferrovia do Brasil Ele saía Um vapor, um vaporeto saía da Praça 15 Onde hoje saem as barcas Para Niterói, para Paquetá E para a Ilha do Governador Você ia de vaporeto até o fundo da Baía de Guanabara Numa localidade chamada Mauá Que é Magé, a cidade de Magé Dali você tomava um trem Que é a primeira estação ferroviária do Brasil Que chama Guia de Paco Baíba Ia até Raiz da Serra E ali você pegava uma cremalheira Que é o mesmo sistema de trem do Corcovado Que é um trem de montanha, cremalheira E subia até a cidade imperial A cidade mais glamourosa do Império Que era Petrópolis Todo esse roteiro que eu contei aqui Todo ele foi deteriorado Magé acabou É uma cidade hoje que não tem nenhuma história Não preservou a sua história Hoje a gente só ouve falar de Magé Nas páginas policiais Petrópolis empobreceu Quando o trem parou de funcionar Petrópolis empobreceu Por que que empobreceu, Celeste? Porque você fica refém Do único acesso que é rodoviário A Serra de Petrópolis Com qualquer acidente que haja ali Você para aquilo, é colapso Então você não pode ter Uma cidade com fins turísticos Com destino turístico Que você só tem um acesso Infelizmente aquela obra de duplicação Que estava sendo feita ali também parou Enfim, a gente vê ali um ciclo vicioso Acabando com todo o interior do Rio de Janeiro Friburgo é a mesma coisa O Barão de Friburgo Era mais rico, mais próspero Do que o Barão de Mauá Que era o Barão famoso Esse prédio que funcionou aqui no Catete Onde funcionou Hoje é o Museu da República Onde funcionou o Palácio Presidencial Inclusive onde Getúlio Vargas suicidou Isso Na Rua do Catete Ali era a casa-residência Do Barão de Nova Friburgo Você vê como esse homem era rico Esse trem de Friburgo parou de funcionar Rio-Friburgo parou de funcionar em 1956 Friburgo, não por coincidência Também empobreceu Porque o trem, Celeste Ele leva, além de levar passageiros Esperança Enfim População circulando Como meio de transporte Ele leva também prosperidade Carga Riquezas Então o trem Infelizmente no Brasil Nós andamos na contramão Com a chegada Das rodovias Dos caminhões Dos ônibus O governo central Que é quem regula as ferrovias O governo central Que é a União Infelizmente fez uma aposta errada De exterminar as ferrovias Todas foram exterminadas De passageiros Carga ainda tem alguma coisa Mas passageiro Não tem mais trem De passageiros Em detrimento Da ferrovia Eles desenvolveram as rodovias E hoje você não tem nada Nem rodovia Nem ferrovia Porque estradas esburacadas É o que a gente chama De custo Brasil Então a mercadoria do Brasil Não tem preço competitivo Para disputar mercado Com a China, por exemplo Que bota um calçado A um décimo do preço Eu fui comprar Essa roda gigante na China Poderia estar comprando Aqui no Brasil Eu fui comprar Um novo trem do Corcovado Na Suíça Porque não tem fábrica no Brasil Exatamente porque Não tem infraestrutura Para o escoamento Da nossa produção E infelizmente o Brasil Se for nesse caminho De ignorar as ferrovias Ele vai estar condenado A sempre ser um país Do futuro E nunca um país Próspero como a gente Deveria ser E Paineiras? Nós temos uma novidade No que concerna A Paineiras Paineiras foi o caminho contrário Paineiras como também A própria Garra e Leopoldina Também estava abandonada Há 40 anos Mas nós fizemos um Como a gente Enfim Aquele complexo do Corcovado Eu já estou ali há 21 anos Eu ficava o dia inteiro Lá em Brasília Cutucando e falando Olha O Hotel das Paineiras Está apodrecendo O telhado está caindo E aquilo é um patrimônio O Hotel das Paineiras Quem lembra Além de Enfim Da concentração da seleção brasileira Tricampeã em 70 Mas antes disso 62 58 Enfim Pelé e companhia Todos se hospedaram Ali nas Nas Paineiras E está dentro do complexo do Corcovado É uma estação intermediária Do trem do Corcovado E nós conseguimos Revitalizar Fazer uma grande obra Que custou 50 milhões de reais Hoje Nós entregamos isso Na véspera das Olimpíadas Então desde 2016 Aquilo ali já está restaurado Revitalizado Quem tem ido lá Os telespectadores Que tem conhecido Paineiras Nós temos ali Restaurante Bar, sorveteria Hamburgueria Loja Souvenir Fotógrafo Van Enfim É um grande centro Turístico Que a gente chama ali De centro de visitantes Centro de convenções Empregando mais de 100 pessoas Numa área que antes Era abandonada E até perigosa Então hoje você tem ali Exatamente o que a gente chama De ciclo virtuoso Você muda de um panorama De degradação Para um novo panorama De futuro Simplesmente revitalizando Que já existia Há mais de 100 anos Porque o Hotel das Planeiras Também é de 1884 Na época de Dom Pedro II Eu sempre brinco E lembro Que se a gente tivesse Hoje no Brasil de hoje De 2018 Outros Dom Pedro II E outros Barões de Mauá Nós teríamos um outro país Bem Mas nós temos um Sávio Neves Que está sendo A nossa salvação Olha Eu tenho certeza Que vocês estão adorando Eu posso pedir Eu queria levar Alguns amigos E passear No Corcovado Com o maior prazer E isso Quem poderia me proporcionar E também na Aquarri Só tem uma pessoa Celeste Você manda lá E eu quero mesmo Que os telespectadores Conheçam Esse Rio de Janeiro Que está dando certo Até porque o teu programa É alto astral Sempre Sempre lá para frente Mostrando um Rio Que deu certo Um Rio Que vai dar certo Sempre com essa esperança Com essa alegria No teu sorriso Então eu acho que é importante As pessoas saberem O que a gente está conversando aqui O Aquarri é uma realidade As Paineiras é uma realidade E o trem do Corcovado Também há 134 anos Funciona ininterruptamente Todos os dias Levando turistas De todos os lugares do mundo Uma verdadeira Torre de Babel Lá para o Cristo Redentor Bem E nós também Nós Que para nós Homenagearmos Este homem Que realmente É a figura Do Rio de Janeiro Ele quer um sucesso Esplendoroso E está com o seu CB Aí arrebentando Paulinho Uma cidade É o seguinte Se o caminho é meu Deixa eu caminhar E se é teu Fala a paz do senhor Se o caminho é meu Deixa eu caminhar Deixa eu Se o caminho é meu Deixa eu caminhar Deixa eu Deixa eu Se o caminho é meu Deixa eu caminhar Deixa eu Se o caminho é meu Deixa eu caminhar Deixa eu Se o caminho for de pedras Sou eu que vou tropeçar Se o caminho for de agruras Eu que vou me amar curar Se o caminho for de espinhos Sou eu que vou me espetar Se o caminho for de rosas Eu que vou me perfumar Se o caminho é meu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Já que o caminho é traçado e realizado, terei que seguir Mesmo sofrendo influência, só ter paciência que eu vou conseguir E nos meus sonhos da vida, conserva a esperança de um dia sorrir Seguir é meu caminho, embora sozinho, terei que seguir Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho for de pedras, sou eu que vou te pensar Se o caminho for de agruras, eu que vou me amargurar Se o caminho for de espinhos, sou eu que vou me espetar Se o caminho for de rodas, sou eu que vou me perfumar Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Deixa comigo Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu E já que o caminho é traçado e realizado, terei que seguir Mesmo sofrendo influência, só ter paciência que eu vou conseguir E nos meus sonhos da vida, conserva a esperança de um dia sorrir Sei que eu vou caminhar, embora sozinho, terei que seguir Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar Deixa eu caminhar, deixa eu caminhar É chora que proteja o caminho de todos vocês Deixa eu caminhar, deixa eu caminhar Eu falei para vocês Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu Vai em busca dos seus sonhos Deixa eu, deixa eu Eita que beleza Carlinhos, por favor Grande strength É isso. Paulinho, sucesso absoluto aí nesse lançamento de CD. Como é que está sendo isso, Paulinho? Eu sou um lutador, né, Celeste? Bom, a satisfação te rever. Obrigada, meu amor. 35 no ar de muito sucesso, de muita luta, de muita determinação. Agora, o sucesso que você está falando aí é por sua conta aí. Eu torno e pedi. Eu sou um lutador, um batalhador, um operário da música popular brasileira, principalmente o nosso samba, né? E está aí, esse samba aí... Vem e fica. É compositores, é cantores como você. Não é balão japonês, não. Chega e fica, Paulinho. É verdade. Esse O Caminho é Meu é uma música até muito especial na minha vida. Porque além de marcar minha carreira, ela veio marcar mais ainda depois que a Dona Ivone, ela regravou, e a música explodiu no Brasil todo. Aí selou de vez o Paulinho, entendeu? Você também adora samba, né, Sávio? Eu adoro, eu adoro. Paulinho e Mocidade, eu sou da União da Ilha lá, mas está tudo certo. Ah, que maravilha. Eu e Antônio José. É, que maravilha. A União é uma das escolas de samba mais lindas que tem no cenário das escolas de samba do Rio de Janeiro. Vamos homenagear, Sávio. Quanto tempo que eu não trazia essa figura carioca da gema, e hoje é aqui com a gente. Mais uma música pra mim, mas um minutinho só, um minutinho só que nós já voltamos. Celeste, minha amiga, parabéns pelos 35 anos de sucesso. Você é uma guerreira, uma vitoriosa. Você merece todo, todo o carinho e amor do mundo. Nova DFL, fabricando qualidade. A nossa nova DFL, fabricando qualidade, está presente em vários países.